Ouvir, é melhor pegar o microfone, né? Falou que ia ser louvosa. É, tá muito. Tá ouvido, né? É. Então tá bom. Vamos começar olhando e vamos fazer esse tempo, um tempo precioso. Um tempo onde você agir em Deus pela sua palavra, pela sua ação do seu espírito. Isso vai depender de cada um de nós. Então é que você não está fazendo isso como é você. Vamos orar. Senhor, agradecemos o dia de hoje, o trabalho, a saúde, as nossas famílias, o teu amor que foi renovado, graça e misericórdia, Senhor, derramados hoje. E queremos ter um culto de louvor, de salvação, rendendo graças a teu nome e glórias a ti, Senhor Jesus. Que o Senhor é o doador da vida e de todas as bênçãos que tem recebido todos. Agradecemos, Senhor, a presença de cada família, cada alma que é resgatada. E pedimos, Senhor, o agir o enigma do teu espírito sobre as nossas mentes e corações. e que possamos, Senhor, ser edificados, fortalecidos e dirigidos para o louvor da sua vida. Assim, oramos o nome de Jesus, certos da tua companhia, da tua bênção e do teu propósito e de nossas vidas. Amém. Amém. Salmo 1092061010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010111010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 Seja longo e ao poder, seja o louvor, seja a honra. Seja a glória, seja o domínio, dos séculos, dos séculos. Seja a honra, seja a glória. Seja o domínio, dos séculos, dos séculos. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma seja por Ti. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais fruto, de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Eu quero beber no Teu rio, Senhor. Sacie a minha sede ao meu interior. Eu quero fluir em Tua ságua. Eu quero beber na Tua fonte, fonte de águas vivas. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo, de intimidade contigo, ó Senhor. Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma será por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma será por Ti Poderoso Deus 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 Eu, criança, te amar pelo que é, portar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de perecer, torno-me independente e deixo simplesmente. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Senhor, abraça-me. 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 Com seus braços de amor. Abraça-me. 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 Te receio Torno-me Independente E deixo Desintes Vem Te crer Não posso viver Longe do Teu amor Senhor Não posso Viver Longe do Teu afago Senhor Não posso Viver Longe do Teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com seus braços De amor Abraça-me 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 Eu sou independente, me deixo de simplesmente crer. E queremos agradecer pelo teu grande amor, que sempre a gente pode estar sentindo esse abraço, esse afato, Senhor Jesus. Essa confiança que nós temos em ter pelo amor, o Senhor é bom, o Senhor sentindo pelo amor para as nossas vidas. Ser humoso nessa noite, Senhor Jesus, sair transformados daqui em um lugar que todos nós entramos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Seu amor me tirou do jardim, se o mal não dá, te colocou o jardim em mim. Se eu vender o mundo que tem, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece o amor. Se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus. Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amor é o mais belo em mim Milhares e milhares, meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares, meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares, Jesus Ah, Yeshua. Ah, Yeshua. Ah, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ah, Yeshua. 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 Onde foi o amor Muito bem Vamos Estar em acordo com as crianças E também Pelo nosso corpo Senhor exaltamos o teu nome Por cada vida Esses pequenos confiaram Na nossa Deus Se Senhor Com esses pequenos Fala Senhor aos seus corações Que o culto deles Possa ser unificante De fortalecimento e direção Educando o Senhor na justiça Nos teus caminhos Agradecemos Senhor Também por estarmos aqui reunidos E queremos desfrutar Do mesmo propósito benigno De cultuar Por isso nós clamamos Que o Senhor pode estar Falando cada negócio Através da tua palavra Assim oramos na justiça Amém Amém O Senhor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Os espíritos ajuntaram os reis no lugar, onde o verbo é chamado de arpa-jurão. E por último música, o ódio era pela sua caça, o arco. O vento faz parte do túmulo do campo. O vento faz parte do túmulo do campo. A CIDADE NO BRASIL 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 PORQUE QUE EU TOU FALANDO ISSO? VOCÊS JÁ OUVIRAM NA HISTÓRIA DO MUNDO ALGUM ACONTECIMENTO DESSE? NÃO ACONTECE QUE A DOUTRINA CRISTÃ FALA QUE TUDO ISSO JÁ ACONTECEU COM A MILITO TUDO ISSO HISTÓRIA ACONTECEU LÁ NO TEMPO DE JOÃO NÃO NÃO É POSSÍVEL É SÓ VER OS RELATOS QUE ESTAMOS VENDO ALI NÃO É POSSÍVEL E EM SEGUNDO LUGAR A SUPERIORIDADE DE CRISTO DIANTE DE QUALQUER FORÇA E ISSO DEVE GERAR O QUE? MOTIVAÇÃO ISSO DEVE GERAR O QUE? SANTIDADE A CADA UM DE NÓS E NEM O QUE? AS PROVAS AS LEVES PROVAS QUE NÓS ESTAMOS PASSANDO NESSA VIDA E NESSE MUNDO DIANTE DESTA PROVAI ENTÃO PRECISAMOS CADA VEZ MAIS TER O QUE? DEPEDÊNCIA VALTÍCIO DEUS POR TODO PODEROSO CAPÍTULO 16 VERSÍCULO 1 E 2 OUVI VIVA NO SANTUÁRIO UMA GRANDE VOZ DIZENDO AOS SETE ANJOS DESIDES IDE E DERRAMAI PELA TERRA AS SETE TAÇAS DA CÓLERA DE DEUS AQUI É O CLIMAX DE JUÍZO DE DEUS AS TAÇAS DA IRRA DE DEUS DA CÓLERA DE DEUS VERCICULO 2 SAIU POIS O PRIMEIRO ANJO E DERRAMOU A SUA TAÇA PELA TERRA E AOS HOMENS PORTADORES DA MARCA DA PESTA E ADORADORES DA SUA IMAGEM SOBREVIERAM ÚLCERAS MALINAS E PERDICIOSAS ESTA É A PRIMEIRA TAÇA AGORA PERCEBAM QUE ESTA TAÇA ELA TEM UM TOM DE EXCLUSIVIDADE PARAQUELES QUE SÃO PORTADORES DA MARCA DA PESTA PARAQUELES QUE SÃO ADORADORES DA IMAGEM DA PESTA SOBRE ESSES QUE É A MAIORIA DA POPULAÇÃO SOBREVIERAM ÚLCERAS MALIGNAS E PERDICIOSAS ESSAS ÚLCERAS É O JULGAMENTO SANTO DE DEUS POIS PROVEI DA ONDE? DO SATUÁRIO CELESTÉL E OS MINISTROS SÃO O QUE? ANJOS MINISTRADORES DO JUÍZO AS LÚCERAS FAZEM LEMBRAR A SEXTA PRAGA DO EGITTO VOCÊ PODEM POR LÁ ISSO? CAPÍTULO 9 PERCIPO 8 PERCIPO 8 PERCIPO 8 PERCIPO 8 PERCIPO 9 PERCIPO 10 PERCIPO 10 PERCIPO 8 PERCIPO 9 antes de Moisés, por causa dos tumores, até mesmo os magos do faraó receberam os tumores porque havia tumores nos magos em todos os egípcios porém o Senhor endureceu o coração de faraó, que é a operação do erro que eu li na texta de vocês e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés essa questão da operação do erro é muito séria porque muita gente pensa que se não for arrebatado ele ainda vai, não, depois eu não fui, mas então eu percebi que todo mundo foi e eu, não, ele vai receber a operação do erro, não vai acontecer isso não isso aconteceu lá no Egito voltando lá em Apocalipse 16 versículo 10 e 11 derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam que toressa e blasfemaram a Deus do céu por causa das angústias das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras notem eles receberam as úlceras na primeira taça quando está na quinta taça eles ainda estão com as úlceras e eles vão ficar com essas úlceras até o fim não cura não tem cura é diferente do Egito que veio úlcera e parou aqui veio a úlcera e ficou muito bem essa dor afeta a disposição das pessoas eu pergunto pra vocês quando você está com dor você consegue conversar atrapalho o relacionamento o nível de relacionamento vai ir a zero vão estar todo mundo com dor intensa todos e vão estar fazendo o que? eles sabem que é de Deus vão fazer o que? blasfemar o nome de Deus desde si arrepender isso é o ser humano essa conversinha de Hollywood e das novelas brasileiras que o ser humano tem jeito que é bonzinho que tudo vai ficar bem ó final é tudo mentira é mentira de Satanás essa é a primeira taça e atingiu toda a terra para atingir quem? o príncipe desse mundo Satanás e os anjos de Deus tem o controle da natureza para derramar juízo assim como se submeteram a besta recebendo as suas marcas o Senhor os marca com úsidas que é um prenúncio da angústia do inferno se aqui está ruim ou será vai ficar pior não vai melhorar ainda vai ter o juízo final e o inferno se aqui eles estão mordendo a língua de dor o inferno vai ser pior lá eles vão ranger os dentes segunda taça versículo 3 derramou a segunda taça no mar e este se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vidente que havia no mar o sangue de morto é sangue coagulado né se uma pessoa não estiver morta parece morta faz um corte dela o sangue escorre se ela estiver viva se estiver morta não tá o sangue morto é diferente do sangue vivo tá e aqui o mar todo o mar vai se tornar em sangue em sangue morto e toda vida que existe no mar no planeta terra vai morrer morre tudo é juízo total lembra das trombetas que ele destruiu uma terça parte do mar aqui não aqui é tudo aqui é total os homens blasfemam é que os punhos para Deus enfrentam e o juízo vai caindo vai se derramando existem semelhanças não somente com as pragas do Egito mas também com as trombetas e assim tornou-se como um cadáver deitado em seu próprio sangue morgulado lembrando que no Egito Deus transformou o rio Nilo em sangue só que agora é tudo então eles vão estar colhendo o que? o que semearam o que meus irmãos tudo que o homem está semeando na história da humanidade está sendo colhido aqui aqui a colheita de tudo que foi plantado parece que as coisas estão passando impunes parece que o mal a pessoa que pratica o mal o vídeo mal parece que não está acontecendo nada veja onde vai chegar o que vai acontecer numa cena de mau cheiro de louisã e doenças além das úlceras que já estão sofrendo a questão vai acumulando não é que vem o mar depois da úlcera não está com a úlcera e o mar vira sangue chegamos diante do versículo 4 derramou o terceiro a taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram sangue água doce também então quer dizer que o alimento já vai ficar escasso aí percebam é a taça da cólera de Deus ele não está dando uma disciplina para ver se recupera ele está liquidando passo a passo as águas dos rios das fontes da nascente de todo lugar sangue não tem água para beber 5 então ouvi o anjo das águas dizendo tu és justo tu que és e que eras o santo pois julgaste essas coisas 6 porquanto derramaram sangue de santos e de profetas também sangue lhes tem d'água beber são dignos disso vocês pensam que esses irmãos nossos que foram mortos no passado e ainda estão sendo mortos vai ficar por isso mesmo porque qual que é o propósito do sangue derramar o sangue dos portadores da palavra de Deus dos seus ministros então vão ter que beber sangue agora é aí muitas vezes nós achamos que se passa impune as coisas lembra dos mártires da tribulação clamando ao senhor senhor até quando não me garaz guarda mais um pouquinho chegou o momento chegou o momento a coisa é muito séria gente o pessoal trabalha com o apocalipse é como se fosse uma alegoria uma historinha mas veja aí veja se ele está falando de alegoria e de historinha aí versículo 7 ouvi do altar que se dizia certamente ó senhor deus todo poderoso verdadeiros e justos são os teus juízos úlceras e sangue para beber estamos diante das duas pragas o castigo adequado notem faraó lá no passado o que ele fez a maneira do juízo observe o juízo de deus matou os profetas derramou sangue deles já vai ter que beber sangue o faraó lá atrás o que ele fez os recém-nascidos meninos afogam o nido o que aconteceu com o faraó e seu exército afogados saúl recusou matar os amalequitas que deus mandou matar o que aconteceu com saúl foi morto por um amalequita que ele não destruiu não obedeceu lá atrás ao juízo de deus como é é harmonioso agora cuidado porque existem pecados que cometemos e não nos arrependemos que vai ter o mesmo efeito nocivo sobre nós pecado tem consequência quarta táxia versículo 8 o quarto anjo derramou a sua taça sobre o solo e foi-lhe dado queimar os homens com fogo dia quente é difícil né agora muito quente vai queimar vocês já experimentaram colocar uma lente de aumento no sol e põe na sua pele pra conseguir olha a intensidade lá deve ser muita coisa é é o pessoal ah exatamente o pessoal não tá morrendo de calor tá sofrendo de calor sendo queimado uma vez eu me queimei sabe marinheiro primeira viagem fui pescar em mato grosso lá no sol escaldante e eu tinha um guia de pesca que a gente paga pra ele dirigir a gente e o guia de pesca chegou só de short aquele calor de alimentar eu falei ah o por short também não pescava meu Jesus do céu meus irmãos até o couro da cabeça saiu o corpo saia assim que nem que nem roupa acabou a pesca sozinho de lá não é esse então Davi é o fim do fim é o fim do fim é o clímax do juízo de Deus aqui que nós estamos vendo é o clímax ele tapou no todo o peso da colheira dele tá aqui é a reta final exatamente e os homens fazem o que? morte a língua o órgão o que? o qual eles blasfelam né ficar falando mal vai falar mal? vai blasfemar? muito bem e o que que acontece lá na lei lá atrás quando uma pessoa blasfemava apedrejamento blasfêmia contra o nome de Deus lá na lei pedra até a morte nós vamos chegar na pedra ainda pastor aquele quando o Estevão foi apedrejado foi ele de Deus que apedrejava a lei? exato baseado na lei acusando que ele blasfemou mas era falso ele não tinha blasfemado mas essa foi a acusação tá e Paulo estava lá concordando com a morte de Estevão e segurou a roupa do pessoal para o pessoal apedrejar sexta taça né quarta ou quinta isso quinta taça agora voltando ainda um pouquinho ainda no sol imagina a situação que estava úlcera maligna falta de alimento cheiro de carniça sede e não tem água para beber calor não está cedo beber que água abrazados pelo sol essa é a cena daí o pessoal faz o que? morde a língua e nem tudo isso mudou o coração do homem dureza do coração pessoal vocês estão percebendo qual o nível de dureza do coração do homem onde chega aqui e se você não se sente tocado pela palavra de Deus não se sente afrontado pela sua condição de pecador você pode estar nessa condição de coração duro cuidado cuidado porque esse coração pode conduzir até essa condição quinta taça versículo 10 derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam a língua por causa da dor e sentia e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras observe esse juízo é específico sobre o anticristo seu trono e seu reino trevas sobre ele ele não é o rei das trevas ele não é o senhor das trevas trevas sobre ele isso como que ia ficar a opinião pública a respeito do anticristo está sendo demonstrado que ele não tem o controle da situação que ele diz ter as esperanças dos seus súditos começam agora a cair por terra mas o homem não é filho do maligno você é que eu falo isso exatamente olha a prova versículo sexta taça versículo doze derramou o sexto a sua taça sobre o grande eufrates cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol olha só você não percebe o que está acontecendo aqui o que está acontecendo aqui é isso Deus está preparando o cenário para a última batalha seca o rio que é um elemento natural que impede a ação dos exércitos seca os exércitos podem vir Deus está chamando é juízo e quem está participando disso quem são os participantes do grande conflito aqui é o Armagedon nome desse vale aqui é Megido aqui é Jerusalém aqui que vai ser o conflito e é um território grande próprio para a batalha ele tem mais ou menos 22 quilômetros de largura e 32 quilômetros de comprimento Napoleão falou que aí era o melhor palco de guerra do mundo teve muitos conflitos nesse lugar isso teve muitos conflitos nesse lugar deixa eu ver eu anotei aqui alguns conflitos Barak foi aí Gideão e os Midianitas Saúl morreu aí é aqui o palco das grandes batalhas e quem são os participantes? a federação dos dez reinos sobre o anticristo forma final do quarto grande império mundial o anticristo comandando dez nações a federação do norte os reis do leste e o rei do sul gente presta atenção federação do norte norte que reis do leste aqui reis do sul aqui e a federação dos dez reis junto com todo mundo todos todos os exércitos das nações gentíricas do mundo vão atacar Israel aliados os que vêm do norte rússia pérsia etiópia líbia alemanha e turquia sul coligação do norte da África leste asiáticos fora os demais reinos que estão com que é o império romano renovado com anticristo os dez reis os dez reis a China e os asiáticos todos eles vão atacar ao mesmo tempo e qual inimigo comum Israel o Deus de Israel o Deus de Israel que eles estão blasfemando lembra das rãs dos espíritos malignos que saíram eles foram até os reis da terra convencê-los com essa batalha para enfrentar Deus e Israel é o que está acontecendo aqui então quando nós chegamos diante dessa cena nos faz lembrar várias coisas teríamos muitos textos para ver gente eu só vou me coloca o salvo 2 é possível? salvo 2 o salvo 2 vai relatar essa situação por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido Jesus dizendo roubamos os seus laços e sacutamos de nós as suas algemas rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas tem muita gente falando isso sabe para sacudir os laços do ensinamento da igreja e se dissipar das suas algemas risse aquele que habita nos céus o Senhor zomba deles na sua ira a seu tempo lisado e falar e no seu furor os confundir eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte se amo proclamarei o decreto do Senhor ele me disse tu és meu filho eu hoje te gerei o Messias já nasceu já está cumprido perde-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão vai ser resolvido aqui no assunto com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro a segunda vida de Jesus como juiz um setor de ferro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos advertir juízes da terra servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor beijai o filho para que se não errite e não pereçais no caminho porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira bem-aventurados todos os que nele se refugiam estão percebendo meus irmãos a leitura do Salmo 2 diante das profecias do Apocalipse fica diferente o que acontece com quem é para cima pedra né Apocalipse 16 versículo 17 então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo feito está está consumado não viu isso esse dia ele está falando de novo o que consumou a obra de salvação dele o que está consumado agora aqui o juízo para aqueles que não aceitaram a sua salvação 8 e sobrevieram relâmpagos vozes e trovões e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual desde que agente sobre a terra tal foi o terremoto forte e grande 19 e a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ilha lembra que eu falei outro aqui 20 todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados terremoto incluiu tudo também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento um talento depende da época teve época que valia 35 quilos mas um talento teve época que valia mais de 50 cada pedra da chuva de berniço vamos pôr 30 30 quilos então hoje cai uma pedrinha do tamanho de um ovo o pessoal já acha que olha que chuva de pedra cada pedra 35 quilos para os homens morreram o que? apedrejados porque o que? blasfemaram contra Deus e por causa do flagelo da chuva de pedras os homens blasfemaram de Deus é que nem a mulher do piolho está fugando ainda está isso porquanto o seu flagelo era sobreboto grande o coração impenitente está morrendo e está blasfemando está tomando pedrada e continua blasfemando 22 tem? tá todos povos minha irmã eu acho o seguinte nós vemos povos que mal tem conhecimento da salvação de Cristo como a China e vemos povos como esses aqui os brasileiros que cada cidadezinha tem mais de 50 igrejas que distorce a palavra de Deus que dá expectativas espirituais daquilo que Deus não prometeu que engana as pessoas com diretrizes que não estão na sua palavra sobre esses o juiz é maior ainda tá a coisa pega mais ainda por isso que a Babilônia caiu isso o que sobrou os exércitos e eles vão avançar aqui o que vai acontecer com esse exército vamos lá capítulo 14 versículo 20 estamos encerrando gente e o lagar foi pisado fora da cidade a cidade de Jerusalém o lagar está aqui e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos sangue de quem? desses exércitos numa extensão de mil e seiscentos estados que é o vale todinho capítulo 19 isso capítulo 19 deixa eu pegar aqui para não ficar extenso pega o versículo capítulo 17 então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus o que para eles para os exércitos vai ser uma guerra uma afronta para vencer Deus para Deus é o que? uma ceia vocês acham que Deus sendo todo poderoso vai ser o que? 18 para que comais carnes de reis carnes de comandantes carnes de poderosos carnes de cavalos e seus cavaleiros carne de todos quer livres quer escravos quer pequenos como grandes e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado o cavalo e contra o seu exército Jesus seus anjos e sua igreja eu vou querer um cavalo bem alisado para mim vai ser um acerto de conta mais ou menos mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem os dois o anticristo e o falso profeta foram lançados vivos dentro do lago de fogo que era que foi chove o inferno aí que é a inauguração do inferno aqui que é inaugurado o inferno o inferno inaugurado com anticristo e com o falso profeta aí aí já aí Cristo já está com a igreja faz tempo isso vindo com a igreja na segunda vez e vai implantar o reino milenar aqui na terra nesse exato momento que é aprisionado o anticristo morto aprisionado e morto lançado no inferno então por enquanto não tem gente lá no inferno ainda não está naquele lugar de tormento a antessala do inferno é o rosto também vai daí depois do milênio meus irmãos capítulo 16 então nós discorremos e tem a questão 16 15 só para a gente encerrar eis que venho como venho ladrão como que ele vai vir como venho ladrão para quem os gentios não é para a igreja nós temos que desejar essa vida não podemos ser bem surpresa bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes isso é dito para eles e para nós para que não ande nu e não se veja a sua vergonha aí está falando de vida de santidade roupa limpa sem manchas em plena comunhão com o Senhor é disso que o texto está falando é isso que nós temos que estar atentos vigiando ligados a ele com uma vida pura vigilante e de fidelidade esse é o nosso incentivo para vivermos com o Senhor amém amém ele está em terredor vai estar ali solto ele está solto hoje só que ali ele vai estar furioso vamos orar oi irmãos Senhor agradecemos pelo teu amor que se manifestou em nós temos desfrutado o Senhor de graça de misericórdia Senhor desfrutar do Senhor do teu amor o juízo que cabia sobre nós foi colocado sobre ti na cruz do cavalo a Deus e lá Senhor o Senhor cumpriu a sua obra Deus lá se consolou a nossa salvação somos gratos pelo teu amor sem medida e sabendo que não temos mérito para tê-lo recebido e clamamos ó Deus que possamos estar sempre com atitude de gratidão de devoção de fidelidade a ti diante de tão grande juízo que ainda será derramada sobre essa terra assim oramos o nome do Senhor Jesus e que o amor de Deus o Pai a superabundante graça de Deus o Filho e o consolo o ensinamento e presença do Espírito Santo em nós seja agora e sempre amém 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 É natural, é, antes, mas não tinha que ter medo, assim. E é só assim, então, eu acho que é só isso, ok? É, eu acho que é só isso. É, eu acho que é só isso. É, eu acho que é só isso.